Muitas pessoas, velho, ficam perdidas, como eu disse, e sempre estão procurando algo sobre teoria musical, mas tipo, às vezes essa pessoa nem busca saber o que é sobre teoria musical, porque ela tem medo de ser confundida, tá ligado? Às vezes ela já buscou alguma coisa sobre isso, mas alguém falou pra ela que é muito complicado, ou alguma coisa do tipo, ou alguém falou pra você, tá ligado? Você, por exemplo aí. Alguém falou pra você que teoria musical é um bicho de sete cabeças, tá ligado? E tipo, tem tanta informação que você fica... você não sabe o que é que você tem que aprender primeiro, e aí você acaba não aprendendo absolutamente nada, tá ligado? Então, tipo, velho, foi de ver tanto tutorial, tanta coisa, eu acabei me perdendo, mano. Tipo, de verdade, lá no início, eu acabei ficando com medo de estudar teoria musical, tá ligado? Porque, como eu falei aqui, muitas pessoas tentam aprender teoria musical, principalmente no YouTube, mas ficam perdidas pelo simples fato de que elas encontram informação demais e completamente embaralhada. Então tá tudo muita informação e muito embaralhada, tá ligado? Mano, fica uma bagunça, mano. Vários tutoriais que você encontra sem muita qualidade de informação, ou seja, o cara até passa algumas coisas que são válidas, mas a informação, a forma como ele passa essa informação não tá tão boa. Geralmente, essa galera fala muito sobre situações específicas. Então, já são pessoas que entendem muito sobre teoria musical e fazem vídeos pra pessoas que também já entendem muito sobre teoria musical, tá ligado? Então, o que acontece? O iniciante é uma pessoa que tá começando ali, fica perdido, mano, porque essa informação não é pra ele, sacou? Então aí que vem a regra 80-20. 80% da teoria musical vai corresponder ou vai melhorar em 20% o seu beat. 20% da teoria musical vai melhorar em 80% o seu beat. Então, basicamente isso. Se você quer ter sucesso, você precisa focar na menor parte, ou seja, nos 20% que traz a maior quantidade de resultados do seu dia a dia. Ou seja, nos 20% que vão te trazer 80% de resultado, tá ligado? E aí